Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais uma partida aqui direto do nosso querido canal. Muitas partidas sendo feitas aí nesse final de semana. Finalmente estamos na grande final. Está 2x0 para o Richmond. Quase poucas pessoas esperam por algo diferente do cara que é o melhor jogador das Américas. Ele está jogando constantemente, tirando constantemente os títulos. Até agora ele está invicto. Nunca perdeu uma série desde que começou a jogar na ESL Open Cup. Hoje, pelo visto, não vai ser o Tando que vai mudar essa situação aqui. Ou será que vai? Mountain King First Hero? Claro, coreano. Enquanto desse lado, provavelmente vai ser um Farsi Red Hunter normal. Já comento mais sobre o que esse garoto quer fazer com esse Mountain King. A ideia de Mountain King First, principalmente em mapas onde ele consegue pegar level 2 rápido. Então, ele vem para cá, pega o level 2 e tem condições para neutralizar com força o Farsi se ele aparecer. Principalmente com a sequência de Red Hunters. Ele tem Bash, ele tem o próprio Clap, onde ele pode frear bastante o DPS das unidades. Frear bastante o DPS e finalizar com vários Red Hunters. Mas eu sinto que esse jogo aqui, se ele conseguir conduzir bem, pegar alguns abates aqui no começo, não ser punido pelo famoso Farsi do Hitman, ele vai ter uma condição interessante por aqui para lidar. Enquanto isso, deixa eu mandar aquele salve para todo mundo que está acompanhando, seja na Twitch e também no YouTube. Lá para frente, sei que a galera pede esses dias. A galera estava agradecendo porque eu postei 6 vídeos de partidas seguidas. Porque tem muita partida sendo jogada. A galera agradeceu aí por ter um monte de partida para assistir. Então, fica aí meu obrigado também por vocês acompanharem tão fielmente e gostarem tanto de Warcraft 3 assim como eu. Level 2. Dessa vez o Hitman não optou para fazer uma pressão. Pode sofrer. O foco aí do Storm Bolt pode ser justamente para ir matar cada um dos Red Hunters. Vamos ver se ele consegue frear os Red Hunters. Não consegue. O Hitman consegue o D-Nizinho ali, maroto. O Hitman consegue fugir com a vida muito baixa. Mano, matar o herói desse jogador é uma tortura. Vai puxando um monte de unidade para fazer esse campo por aqui. Ele puxou quantos? 3, 6, 8. 8 milixas para fazer o campo só na base da porrada gratuita. Vou para a botinha. Novamente por ali o Hitman com a vida muito baixa. E ele continua pressionando, sendo o adversário. Vai fazendo essa movimentação. Por enquanto, ele não tem mana para jogar o Storm Bolt. Consegue acertar. Um bestzinho. Mantenha ali o Red Hunter em paz. Consegue farmar ali do outro lado. Será que ele consegue pegar o level 3 também? Block. Acaba salvando a vida tanto dos Red Hunters quanto do Far City. O bloco do Hitman é um caos de você resolver. Thunder vai abrindo expansão. Na parte de baixo. Conseguiu fechar o campo gratuitamente. Gratuitamente não. Custou bem caro. Custou 9 peõezinhos. Acho que foram 8 ou 9. Os forças dos jogadores estão sob ataca. Sente o que maligno ao redor. Meu amigo do céu. Alguém segura porque o Hitman está imparável, meu amigo. Já força a poção de vulnerabilidade em 15 segundos. Vai continuar lutando aqui por mais algum tempinho. Enquanto isso, lá do outro lado a expansão está sendo macetada por lobinhos carnívoros que estão matando peõezinhos inocentes que só queriam trabalhar. Consegue acertar. Um best. Mesmo assim, Hitman. Ah, meu amigo. Queria fechar o Surround, mas não foi dessa vez. Dessa vez, o Hitman conquistou o 3x0. O título de mais uma ESL Pickup muitíssimo clean. Só na punição ali de erros de posicionamento. Utilizando o Farsi Red Hunter em todos os momentos. Porque é a matchup mais favorável. E não teve muitos problemas. Parabéns para o Thunder que ele tentou fazer coisas diferentes durante essa série. Na série anterior ele conseguiu tirar mais proveito dessas coisas inovadoras que ele está tentando tirar. Mas dessa vez não deu tão bom assim quanto a gente gostaria. Porque a visão de jogo do Hitman está sendo imparável, cara. Como ele farejou aquela expansão. Mano, coisas que provavelmente você perguntar para o Hitman vai falar Não, é porque eu já vi algum coreano fazendo isso na netiz. Para você ver como a experiência de jogo do cara é imensa. A bagagem do cara fora do normal.